Galera palmeirense, a Oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão. Siga eles lá no Instagram e confira todas as camisas da Oficial Dali Porco. Link no primeiro comentário fixado e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa. Segue o vídeo da Dali Porco, tamo junto e é nóis! Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor, nos deve separar. Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Tu vem sem parar, vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem onze, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, uma ótima sexta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão e vire apoiador do canal. Já são vinte e quatro apoiadores que vão concorrer essa camisa no final deste mês para ganhar uma camisa oficial. E você vai ficar de fora? Vai perder essa oportunidade? Comece a partir dessa sexta-feira apoiando o canal Verdão Campeão. A cada dez reais você tem um nome na lista para poder participar deste sorteio. Então o Pix está aqui, comece apoiando o canal Verdão Campeão. Dê essa força para nós, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, amanhã tem o nosso grandioso Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Fortaleza às dezesseis horas da tarde. Vamos torcer e apoiar e pelo amor de Deus, o Palmeiras tem que vencer essa partida. Palmeiras precisa voltar a jogar um bom futebol. Palmeiras precisa vencer. O torcedor precisa voltar a ter aquela confiança que a gente tinha no time do Palmeiras. Dia dois está chegando. É o jogo da vida do Palmeiras nesta temporada. Porque precisamos passar pelo Atlético Mineiro para a gente poder ganhar o tetracampeonato da Libertadores da América. Pelo amor de Deus, Palmeiras não vamos jogar uma temporada no lixo que parecia que ia ser uma grande temporada, meus amigos palmeirense. Essa temporada de 2023, a gente ficou muito confiante que poderia ganhar mais títulos nesta temporada. Então, que amanhã o Palmeiras volte a vencer e volte a jogar aquele bom futebol que o Palmeiras vinha jogando antes da parada da data FIFA, meus amigos palmeirense. Então, vamos torcer e vamos apoiar para o nosso grandioso Palmeiras amanhã ganhar do Fortaleza dentro da nossa casa no Allianz Parque. Galera palmeirense, é o seguinte. O garoto Hendrik hoje completa 17 anos de idade. É o seu aniversário. Feliz aniversário, Hendrik. Isso quer dizer o quê? Que falta um ano para o Hendrik sair do Palmeiras e ir para o Real Madrid, meus amigos palmeirense. Todo torcedor palmeirense criou uma grande expectativa que nesta temporada iria ser o ano do Hendrik. Que ele iria arrebentar, que ele iria jogar muita bola, mas isso até o momento não aconteceu. E olha que ele teve muitas oportunidades no começo do ano no Campeonato Paulista. Ele era titular, ele começou como titular por vários jogos e não aproveitou, meus amigos palmeirense. E hoje é banco de reserva e nessa eu estou com o Abel. Ele era para ter aproveitado ali e era para hoje estar comendo a bola. Mas pelo menos ele foi vendido por 400 milhões de reais que o Palmeiras vai faturar essa grana ainda, meus amigos palmeirense. A gente torce para que ele comece a jogar um bom futebol, né? O garoto tem bastante potencial e é isso que a gente espera do garoto Hendrik, meus amigos palmeirense. Porque depois que ele for embora, vai para o Real Madrid, a gente vai torcer, desejo o melhor para ele, porque é cria do Palmeiras que arrebenta lá no Real Madrid. Mas o que ele fizer depois que ele sair do Palmeiras, o Palmeiras não vai servir de nada, meus amigos palmeirense. Então ele tem que fazer agora, enquanto ele veste a camisa do Palmeiras. Galera palmeirense, é o seguinte, a gente está vendo aí várias notícias acontecendo. O Êndio no Palmeiras, depois o Êndio no Flamengo. Claudinho no Palmeiras, depois Claudinho no Flamengo. Aníbal Moreno no Palmeiras, o Palmeiras fez uma proposta. Depois o clube lá do Rá se recusou, o Palmeiras vai aumentar. E até agora, nada de concreto, nada do Palmeiras contratar nenhum reforço. Aonde o Palmeiras precisa muito contratar, meus amigos palmeirense. Rapaz, está uma coisa muito séria. Daqui a pouco chega o dia 2. E nada de reforço, meus amigos palmeirense. Que diretoria de bosta é essa que temos, meus amigos palmeirense. E olha essa notícia do PVC no All Sport. Olha o que ele falou, meus amigos palmeirense. O Palmeiras entende que tem dificuldade e pode fechar a janela sem contratar nenhum jogador. Mas, para acalmar a torcida palmeirense, mas sem vender o Gustavo Gomes, meus amigos palmeirense. Olhe bem. Vocês lembram do ano passado? Onde a Leila Pereira chegou e falou mesmo assim, e ela vai repetir a falar esse ano também? O melhor reforço do Palmeiras é segurar os jogadores titulares. É não vender nenhum pilar do Palmeiras. É isso que vai acontecer, meus amigos palmeirense. Ela vai chegar aqui e vai dizer, não contratamos, mas o melhor reforço do Palmeiras foi segurar o Gustavo Gomes no Palmeiras. Eu entendo, perfeito. Show de bola. Tem que segurar sim o Gustavo Gomes. É um jogador muito importante na defesa do Palmeiras. Mas, ano passado era uma coisa, esse ano é outra. Mesmo segurando o Gustavo Gomes, tem que contratar meus amigos palmeirense. Pelo amor de Deus. Outra coisa, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe quando vai acontecer do Palmeiras fazer grandes contratações? Depois que a merda estiver acontecendo, que já tiver acontecido. Um exemplo. Se o Palmeiras foi eliminado para o Atlético Mineiro, acabou a temporada para o Palmeiras. Aí, depois que acontecer a bosta, a merda, do Palmeiras perder a temporada, aí eles vão querer contratar para a próxima temporada. Não deixe isso acontecer. Falta pouco tempo para a janela fechar. E vocês não contrataram nenhum reforço. Meus amigos palmeirense, é isso que vai acontecer. Ela vai chegar, vai dizer que a janela fechou, mas a gente segurou o Gustavo Gomes. Então, isso é um baita reforço. E só vão contratar de verdade depois que acontecer isso que eu falei, meus amigos palmeirense. Então, deixa aí a sua opinião e vamos ouvir os áudios dos torcedores palmeirense. Vamos lá. Helena Palmeirense, como é de costume aqui no canal, Verdão Campeão. Já vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense. E o primeiro áudio de hoje é o amigo Robinho. Grande Robinho. Vamos ouvir. Oi, meu amigo Jean. Tudo bom? Quem tem mais tem 10. Quem não tem, corre atrás, meu amigo. Quem tem mais tem 11. É, seu conterrâneo de Mangabeiraú, de Mangabeiraú, Cidade Verde, de João Pessoa, Paraíba. Sim, meu amigo Jean. Aí quer dizer que o clube de lá da Rússia tá afim daquela, daquela quesila, daquele Luan, é? Por mim, o Palmeiras já podia dar destino nele agora, naquela praga daquele Luan. Já fez, já fez muita porcaria ali. Zagueiro ali, rapaz, era mina, rapaz. Era mina pra fazer ali, é, a dupla de zaga com o Gustavo Gomes. Não é, meu amigo Jean? Por mim, por mim, aquele Luan já devia ir pro inferno. Eita! Falou, meu amigo Jean. Quem tem mais tem 10. Quem não tem, corre atrás, né, amigão? Falou, meu amigo Jean. Um abraço. Fica com Deus. Valeu, meu amigo Robinho. Um grande abraço pra você. Mas, pelo amor de Deus, você assiste aqui todos os dias o canal Verdão Campeão. E quem tem mais tem 10. Quem tem mais tem 11, meu amigo Robinho. 10 já ficou no passado. Agora é 11, meu amigo palmeirense. Sobre o Luan, eu já dei minha opinião no vídeo passado de ontem à noite, que o Palmeiras deveria vender esse jogador que hoje é um zagueiro azarado e que quase 99,9% não aguenta mais ver o Luan no Palmeiras. Eu acho que todo torcedor palmeirense concorda que se chegou essa proposta aí de 4 milhões de euros pra um jogador azarado e de 30 anos de idade, o Palmeiras deveria vender tranquilamente, meus amigos palmeirense. Vamos lá para o próximo áudio de hoje. É o amigo Charles. Grande Charles. Voltou no canal aí. Grande abraço, meu amigo Charles. Vamos ouvir. Boa tarde, Jean. Tudo jóia? Charles, Maceola, Goas. Jean, me diga as novidades aí do mercado da bola do Palmeiras. E aí, o Wendel vem mesmo? O outro jogador que vem, como é que está o passo aí? Porque, por mais que eu assista aqui nas redes sociais, eu não estou entendendo mais nada dessa diretoria do Palmeiras. A gente não sabe quem aqui vem, quem não vem. Me diga aí. Grande abraço, meu amigo Charles de Maceió, Alagoas. Tamo junto e é nóis, meu amigo palmeirense. Olha bem, o Palmeiras no mercado da bola, como eu respondi para você no seu PV, está uma piada, está uma vergonha, não está contratando ninguém. Palmeiras não se movimenta, Palmeiras não quer pensar grande, Palmeiras não quer deixar o nosso time mais forte. O Palmeiras simplesmente é uma piada no mercado da bola. E não é só hoje não, hein? Faz tempo que o Palmeiras sempre passa vergonha no mercado da bola. O Palmeiras acha que pode contratar grandes jogadores a preço de banana. Pelo amor de Deus, isso não existe, não mudou nada. Negociações aí de Wendel, Aníbal Moreno, jogador de Série B da Ponte Preta. E até agora, nada de concreto, meu amigo Charles de Maceió, Alagoas. Tamo junto e é nóis. Vamos lá para o próximo áudio. Meu amigo Paulo de Belém do Pará, vamos ouvir. É bom o outro Jean aqui que fala que é o Paulo de Belém do Pará. Ei Jean, o nosso diretor agora, agora é o Abel Ferreira agora. Ele que fica ligando agora para os jogadores porque o nosso diretor... Serve para nada, né Jean? Ele, né? Não sei o que ele está fazendo com ele. Serve para nada. É bom mandar ele embora e deixar o Abel aí como diretor, porque o cara não faz nada. Três jogadores que ele foi atrás e todos os três podem ir para o Flamengo. O Alan já foi, o Endo, o Claudinho e o Luiz Araújo também, né? São quatro praticamente, né? Para o Flamengo. Mas sempre ele fala nos barros financeiros. Será que é financeiro mesmo, Jean? Por que o cara não vem e fala aqui, não dá conta de contratar? Por que ele não vai lá com o Brás, pede mais aulas? Olha, Brás, me ensina a contratar que eu não sei. Não é vergonha não. Pede mais aulas para o Marco Brás. Pede mais aulas para o Caetano. Pede mais aulas para o Matos, que eles ensinam. Porque é desse jeito que está esse cara aí, moleque. Não foi à toa que ele saiu do Botafogo, soltou até pistola. E a presidente sumida. Está acabando a janela. Não vem reforço, né Jean? Eu não sei o que eles querem. Eles estão acabando o que o Paulo Nome construiu. Aí depois que não ganhar nada esse ano, eu quero ver o que eles vão falar, Jean, depois. As cadeias de taxa depois. Já que quando ganhar taxa, eu quero aparecer. Quando o negócio aperta, diz, homem, parece topeira. É, Jean. Dessa jeito eu não espero mais nada não, Jean. É só isso que eu tenho que falar. Um abraço para você, Jean. Para toda a sua família, Paulo de Belém do Pará. Valeu, meu amigo Paulo do Belém do Pará. Um grande abraço para você. E um grande abraço para você e para toda a sua família. Que Deus abençoe. Tamo junto. E é nóis. Olha bem, meu amigo Paulo. É o seguinte. O scout, scout, acho que é scout, scout, lá do Flamengo. Acho que é scout, né? Eu acho que é o setor que menos trabalha lá na Mulambada. Vou explicar por quê. Porque o scout, acho que é scout, scout, do Flamengo é o do Palmeiras. Por quê? Os jogadores que o Palmeiras pretende contratar, eles entendem que é muito bom jogador. Então eles esperam o Palmeiras lançar o nome, mirar o nome. Aí eles vão lá e contratam o jogador que o Palmeiras quer. Porque é o que está acontecendo, meus amigos palmeirense. Todo jogador que o Palmeiras está conversando, o Flamengo vai lá e contrata. Todos esses nomes que você falou, era pretendido aqui no Palmeiras também. Claudinho, o Angel, Luiz Araújo, o Alan. Todos esses jogadores o Palmeiras queria. E o Palmeiras não tem poder hoje para disputar uma quebra de braço com a Mulambada que o Palmeiras perde. O Palmeiras ganha dentro de campo e perde nas negociações para o Flamengo, meus amigos palmeirense. Mas olhe bem. O Palmeiras ganhou as duas últimas finais. Mas do jeito que está indo, uma hora o Flamengo vai ganhar do Palmeiras e vai ser campeão, meus amigos. Isso se o Palmeiras chegar na final. Ainda tem isso, né? Porque a gente vai ter que ver aí se o Palmeiras, perdão, não se movimentar, não mudar esse pensamento de bosta que o Palmeiras tem hoje, pensamento pequeno, o Flamengo vai ficar ganhando todos os títulos, todos os anos. E a gente vai ficar para trás, meus amigos palmeirense. Pelo amor de Deus, se a gente não tivesse condições, beleza, a gente entendia. Realmente, o Palmeiras não tem condições de contratar grandes jogadores. A gente não pode fazer nada. A gente entendia, mas o Palmeiras pode. O Palmeiras pode hoje bater de frente com o Flamengo. Vamos mudar esse pensamento pequeno. Vamos ter mais coragem. Vamos demitir esse Anderson Barros que é horrível, é fraco no mercado. O cara não tem conhecimento, não tem aí o poder de convencer os jogadores a jogar no Palmeiras. Odeio falar da mulambada, mas eu tenho que falar daquele Marco Braz. O cara tem muito mais, como eu posso dizer aí, conceito no mundo dos jogadores do que o Anderson Barros, meus amigos palmeirense. O cara tem a lábia, igual o Alexandre Matos tinha no Palmeiras. E hoje o Palmeiras não tem um cara de respeito para falar assim, vem jogar aqui no Palmeiras, queremos você aqui. O cara, eu não, quero jogar aí não. No melhor momento do Palmeiras, os jogadores não querem vir jogar aqui. É brincadeira ou não é, meus amigos palmeirense? Vamos lá, ouvir o próximo áudio e último de hoje é o amigo Walter Jubileu, Bauru, Curitiba, vamos ouvir. Boa noite, Jean, meu querido amigo, tudo bem com você? Então, Jean, vamos fazer uma pergunta para você básica aí, para todos os nossos ouvintes aí do canal. Vocês acreditam realmente que o Palmeiras vai contratar alguém? O Palmeiras deu uma corridinha aí atrás de alguém aí, deu uma mexidinha aí para dizer que não, de última hora aí, para dizer que não foi atrás de ninguém, isso aí é balela. Perdeu o Ender para o Flamengo. O cara estava na nossa mão, perdeu. Claudinho, muito caro. Pegou aquele Rojas lá, mas podia ter pegado o cara, o cara veio praticamente de graça para o Corinthians. Estamos perdendo até para o Corinthians em termos de contratação. aí você vê negro em cima do Gomes, até em cima do Luan aí, aí o jogador também vai desanimando, porque tem que correr sozinho, tem que correr e ficando cansado, ficando desgastado e cobrança em cima deles e nada de reforço, a diretoria não se mexe, enfim, não vai contratar ninguém, não vai vir ninguém, porque só tem mais uma semana, só tem mais uma semana para registrar alguém, tá? E não precisa só de um, precisa de uns três, quatro aí. Esquece, três, quatro, reforço e esquece. É lamentável, cara. Se vier um chorando, vem um. Não me admiro não se o Abel no final do ano não vai para fora, eu vou falar para você que ele continua desse jeito, o Abel não termina com o contrato dele, não, o próximo propósito que tiver aí, for bom, ele vai vazar, porque ninguém aguenta, cara. Agora está indo atrás desse jogador aí do Racing, o Abel teve que ligar para o cara para tentar convencer, o Abel vai na entrevista, dar a cara para bater. Agora tem que ir atrás do jogador, também convencer o jogador a vir jogar no Palmeiras. E essa diretoria aí, nada, velho. É uma vergonha essa diretoria aí. Vergonha, vergonha total. Mas a gente tem que torcer, né? Tem que torcer, não tem jeito. Vamos brigar aí, torcer aí para que sábado a gente consiga um bom resultado, né? E quanto o Atlético aí, a gente consiga aí passar para a próxima fase, que não vai ser fácil, não, Abel. Já, não vai ser fácil, não. Beleza, já? Quem tem mais que tem 11 e quem não tem qual é atrás, Walter Jubileu, Bauru, Curitiba. Valeu, meu amigo palmeirense, Walter Jubileu de Bauru, Curitiba. Um grande abraço para você, tamo junto e é nóis. Meu amigo palmeirense, eu concordo com o seu áudio plenamente de meu amigo Walter. Três, quatro reforços, esquece isso, meus amigos palmeirense que não vem não. olha bem, se vim é, depois de muita choradeira, muita pressão, se vim é, é um, é um só, é só um reforço, só se vim é, meus amigos palmeirense, porque, meu Deus do céu, não dá para entender o que acontece ali, sinceramente, dentro do Palmeiras. eu queria ver como é que o Anderson Barro entra em uma negociação, como é que ele chega, como é que ele entra em uma negociação, como é que ele convence um jogador a vir jogar no Palmeiras, como é que ele chega nos dirigentes dos outros clubes. Eu queria muito poder ver isso, meus amigos palmeirense, eu queria ser uma mosca que eu ia lá para São Paulo, entrava dentro do Palmeiras, ficava ali, aonde o Anderson Barro fosse, eu ia atrás dele, para querer aí, enxergar isso, meus amigos palmeirense, e falar aqui para vocês, porque eu não consigo entender não, e sobre o Abel Ferreira, a chance de acontecer isso, dele cansar, e chegar uma proposta no final do ano e ele ir embora, é grande, meu amigo Walter, é grande a chance disso acontecer, porque é vergonhoso, rapaz, o cara ganhou tudo o que ganhou, e nunca teve um elenco recheado de grandes jogadores, principalmente no banco de reserva, ele tem um bom time, titular tem, mas ele nunca teve reservas, altura, como o nosso Abel Ferreira é, porque ele já mostrou que é um grande treinador, em pouco tempo ele se tornou aí o melhor treinador da história do Palmeiras, ele deu duas libertadores para o Palmeiras, meu Deus do céu, quantos anos eu passei de noventa e nove até dois mil e vinte, pedindo para ganhar libertadores novamente, que era meu sonho de novo, ver o Palmeiras ganhando uma libertadores, e o cara chegou e ganhou duas, e esse cara não merecia um esforço da diretoria do Palmeiras, Abel, nesta temporada, agora a gente vai contratar ótimos jogadores para você continuar trabalhando tranquilo e calmo, e continuar vencendo, nunca teve isso para o Abel, só promessas mentirosas, o Maurício Gagliotti mentiu para o Abel, quando o Palmeiras ganhou a primeira libertadores, vocês lembram que quando contrataram o Abel, vou falar aqui de novo, vou relembrar para vocês, olhe bem, o trabalho é de longo prazo, vamos terminar esta temporada, que faltava brasileiro ali, final de brasileiro, já estava na fase final da temporada, e lá na próxima temporada, quando começar a próxima temporada, vamos contratar jogadores para você Abel Ferreira, e mesmo com aquele elenco, ele ganhou Copa do Brasil e Libertadores, aí depois que ele ganhou esses dois títulos, o Maurício Gagliotti não contratou os jogadores que prometeu para o Abel Ferreira, meus amigos palmeirense, aí depois veio a Leila Pereira, com cheio de promessa, iludindo o torcedor palmeirense, com certeza deve ter iludido também o Abel Ferreira, e agora a gente está vendo aí a porcaria que está tendo aí nos nossos Palmeiras, virou piada no mercado da bola na melhor fase do clube da sociedade esportiva Palmeiras, o Palmeiras não consegue contratar ninguém de qualidade, meus amigos palmeirense, é uma vergonha, então galera palmeirense, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a participação de vocês, um grande abraço, uma ótima sexta-feira, fica com Deus e avante palestra! para o que 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 o que? é só eu posso fazer? que o que o que o que o que o que o que eu assisto? Obrigado.